Naquela mesa Que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho E o mais que seu brilho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa, um canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse Quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta Uma mesa na sala Hoje ninguém mais Fala no seu bandolim Naquela mesa Tá pautando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Tá pautando ele E a saudade dele Está doendo em mim Agora resta Uma mesa na sala Hoje ninguém mais Hoje ninguém mais Fala no seu bandolim Naquela mesa Naquela mesa tá pautando ele E a saudade dele E a saudade dele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Naquela mesa tá pautando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Na mesa tá pautando ele E a saudade dele Está doendo em mim Está doendo em mim E a saudade dele E a saudade dele Não doendo em mim Tá doendo em mim Uma mesa já E a saudade dele E a saudade dele Obrigado.